Muito boa tarde. Daqui fala do Rádio Cube Português às 4h26. E vamos falar sobre o comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de Abril de 1964. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apegam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais devem conservar com mais calma. Esperamos, sinceramente, que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal. Para o que apelamos, para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas. Tal confronto, além do desnecessário, só poderá conviver a sérios prejuízos individuais que elutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há de evitar a todo gosto. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual coaboração, que seja sinceramente desnecessária. Muito boa tarde, voltamos no próximo.